Meu Deus do céu, esse carro é muito massa, galera. Anda mais que o R8, dá pra sentir que anda mais, né? Ó, tem que virar aí, ó. Nossa senhora, tem que virar aí, ó. Fica de olho no GPS. Ó. Ele faz mais barulho que o R8, faz mais pops que o R8. E realmente anda mais, galera. Isso aqui anda mais que o R8 mesmo. É o mesmo motor, só que aqui tem alguns cavalinhos a mais. Aqui são 640 cavalos. O carro gira mais, ele gira 9000 RPM. O R8 girava... O que? 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 Nossa senhora... Hum, a polícia pegou nós. É... Esse carro é empranado. O que você quer? Esse carro é empranado. Sim, é possível. Se você empranar um carro, não é permitido de conduzir muito rápido. E também... Cadê o... Não, eu quero isso corretamente, não no telefone Eu quero só o telefone Não é tão alto Porque no Brasil Não é tão alto, só o telefone Eu quero os documentos, não a foto Só os documentos real Olha, aqui é o QR Code Não, eu quero os documentos real Não, não é tão alto em Alemanha Eu não sei De onde você vem? Brasil 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 Ok, por favor, saia Ok Desculpe Meu pai amado É, em Alemanha Ai, ai, ai Onde está o telefone? Onde está o documento real? Eu não sei Aqui não tem documentos de celular Não Não Não, só o papel Aqui Eu quero um papel Não uma foto Desculpe, desculpe Mas eu tenho um documento Mas você não é o motor Ele é o motor É, mas eu tenho É, mas eu tenho um motor Muito bom Desculpe, desculpe Não sei Desculpe, desculpe E onde você vai vender esse carro? Onde você vai vender? Onde você vai vender? Onde? Onde? Onde você vai vender esse carro? Onde você vai vender esse carro? Não Eles te dão o carro e não tem documento Eu mostro Eu mostro Você mostro só no telefone? Ok Interessante E o... Onde você vai vender esse carro? Onde você vai vender esse carro? E você tem os papéis onde você vai vender o carro? Onde você vai vender esse carro? O cara não deu Pede para o cara É online Tudo é online Sim Desculpe, desculpe Eu não sei realmente Desculpe Eu nunca vou fazer isso novamente Desculpe Nós podemos ver se você... Essa pessoa que você nos diz É tudo real? Sim Você pode nos dizer Mas é no seu telefone E você pode manipular Ok Você sabe? Se você só pegar uma foto Do seu passaporte Ok Eu não sei Cadê seu passaporte? Aqui eu mostrei Só que aqui é o físico Hum, você falou que você perdeu? Falei, mostrei Muito desculpe E o outro problema é É Na Alemanha É só para dirigir Ok Normalmente Ok 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 E você... Sim, apenas um somente. Não, não um somente. Um homem com bicicleta. E você levou a ele e ele crua a rua. Ok. Isso foi muito bom. Porque você está voando... E no túnel, no tubo, você só consegue... É um problema. Nós... É um problema. Eu não falo. Não, o problema é... Ok, eu entendo. Eu entendo, é um bom carro, você quer ir. Ok, eu entendo normalmente com o som não tão alto. Sim, porque isso é um trafico. Ok, muito obrigado. Desculpa. 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 Você não consegue alone. Não há jeito assim, se a situação dele. E aí quando eles participam... Os ambulantes, o aumento aquiつ群... Mas pode ou... Desculpa. Desculpa não fazer a outra jeito. Desculpa, desculpa. 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 Eu entendo. e sua licença real é onde? você está em casa, sua licença, seu cartão você está aqui no Holacan? ou é lá? sim você não vai para o Brasil? não, porque no Brasil nós usamos os documentos online todos os documentos online eu não sei eu não sei sorry, eu não sei não sei não sei não sei em Alemanha, você tem que tomar tudo na verdade sem fotografia ok quanto tempo você está em Alemanha? até amanhã até amanhã quanto tempo você tem esse carro? eu peguei agora agora? eu peguei agora esse carro até amanhã até amanhã 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 ok obrigado muito, desculpa desculpa por hoje nós dizemos que é tudo bem mas é possível que outro colega te verão de novo e dizem que é um problema porque é um problema que você não tenha ok então cuidado e é uma avaliação ok então eu não quero ver você voando aqui na cidade ou fazendo somente aqui na cidade você pode ir fora da cidade na cidade no parque e ninguém e uma avaliação pode acelerar? às vezes você pode ir na avaliação e você pode ir tão rápido onde você quiser é às vezes possível sim você tem que ir lá mas não na cidade e às vezes você pode ir tão rápido que você quiser ok mas você tem que olhar às vezes não é muito desculpa 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 tenha um bom dia muito obrigado parabéns pela sua cidade e sua cidade babáris do céu nós levou um boi agora babáris do céu vira direita agora não tem que andar direito não vai ter jeito porque que acontece eles 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 vão monitorar a gente agora você entendeu? agora eles vão monitorar o carro teve algumas coisas que eu não entendi que ela falou lá o que ela falou mais ou menos? ela falou você não tem noção aqui tem que ser tudo papel tudo real não tem nada online aqui nesse país eu falei eu sei eu peço mil desculpas mas eu realmente não sabia porque no Brasil é tudo online hoje em dia tudo documentos do carro meditação e pedir mil desculpas ela falou você ultrapassou o limite de velocidade eu falei moça meu carro é barulhento esse carro acabei de deslocar ele é barulhento ela não pode ter barulho assim na rua só pode em rodovia ela não pode andar acima de 50 por hora você estava mais 50 por hora eu falei moça eu realmente não olhei o painel eu apenas fiz o barulho no túnel ali ela falou você quase pegou um ciclista eu falei é eu estava trafegando rápido concordei com ela né e pedi mil desculpas falei que eles não verão mais a gente e esse carro causando algum distorio intercorrência aqui na cidade né e eles estavam ali né cara olha a nova série 5 já andando na rua tudo que é lançamento vai para a rua mas enfim voltando ao assunto e eles cara eles foram muito legais foram assim eles poderiam ter levado a gente para a delegacia falado que realmente eu tenho meus documentos realmente tem minha senhora está aqui tudo mas é tudo online né então assim eles poderiam sim ter pego a gente colocado a delegacia e assim não ia dar nada demais assim mas eles iam encher nosso saco lá a gente ia ouvir né aham entendeu cara eles foram muito gente boa foram eles perceberam que assim realmente que no Brasil funciona assim tudo online e realmente eu não sabia né então assim não foi algo que eu fiz posso dar uma opinião claro posso dar uma opinião eu acho que o carro ajudou pode ser se a gente tivesse de série 1 fazendo isso ele ia levar a nós pode ser como nós estamos com esse carro esse carro aqui é inacessível até para os alemães né entendeu então tipo assim mas também não é porque a gente está com um carro desse tem que é bagunça então ela pegou e enquadrou nós é botou ordem na casa botou ordem na casa então o negócio é o seguinte se pegar de novo tá fudido é ela falou o rapaz mesmo falou Laguarda foi isso aqui é um aviso para você viu não terá a próxima vez tá seu carro já está gravado aqui com a gente a gente vai ficar de olho em vocês mas e vamos parar independente aí ela falou aí eles falaram que pode não você viu o cuno e eu questionei do autoban né não eles falaram que pode em alguns lugares que são aqueles lugares que a placa não tem nada tem um corte ali não tem nada né ela falou lá você pode ir o quanto você quiser quanto quiser né quanto quiser tá vendo cara se a gente quiser pegar 350 pode tá vendo só não pode correr na cidade óbvio mas isso vai ter que virar a direita mais pra frente ali ó mas galera agora eu achei que nós ia tomar no cu agora hein quer dizer a esperança é a última que morre eu sempre achei que não ia ver e o jeitinho brasileiro tem até aqui na Alemanha hein né Zuck cara eu pedi tanto perdão ali eu vi cara falei vocês nunca mais vão me ver fazendo isso pelo amor de Deus me desculpem né uma atitude inadequada entendeu falta de respeito né você falou falei eu concordo com vocês terem parado eu estou realmente errado a questão da documentação realmente não sabia peço desculpas entendeu irei providenciar tudo e foram muito educados foram mesmo você viu que tipo assim ninguém a abordagem não foi igual no Brasil que os caras já vem com a arma na cabeça né né aqui é diferente mas por que aqui no Brasil o povo já vem com a arma na cabeça porque o Brasil galera tem muito bandido andando na rua né cara aqui acho que tem menos né então aqui eles não precisam chegar com tanta truculência igual é no Brasil mas vocês viram a abordagem do começo ao fim eu gravei tudo cara se fosse isso aqui na Avenida Europa ali por exemplo entendeu ou no Poço Cambuí ali cara ia dar BO ia dar muito BO carro ia ser guinchado ia pra delegacia ia eles iam fazer o mas eu ia né no caso não mas eu to com você eu ia junto com você não mas assim o problema seria eu amigo é amigo na alegria e na tristeza não é porque eu eu ia te largar da cadeia não eu vou junto pra cadeia com você mas assim o problema é ser comigo né é mas graças a Deus eu tudo certo o problema administrativo no caso né é administrativo mas graças a Deus deu tudo certo deu tudo certo galera deu tudo certo liberaram a gente e nós estamos em êxtase com a Lamborghini né ah legal bom galera cara vou falar a gente tem muita sorte porque o que que nós demos de pau naquele Rui que tá aqui dentro da cidade meu amigo é mesmo cara do céu tava demorando pra polícia pegar a gente tava demorando mesmo entendeu desde terça-feira nós secando arroz na rua aí uhum e não é brincadeira você sabe não é brincadeira mas mas é isso aí galera meu Deus do céu vai deu tudo certo deu tudo certo tamo com a Lambo aqui beleza galera então vou deixar esse vídeo por aqui e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal beleza galera falou pra vocês